Ana Gomes, prego. E que nem sequer foram reforçados nos últimos meses suficientemente para tornar operacionais os hotspots de acolhimento e agilizar o registro e reinstalação dos requerentes de asilo quando há Estados-membros, como o meu, à espera para os acolher. Os refugiados que temos a obrigação legal e moral de acolher e os migrantes que temos interesse económico e social em receber nas nossas sociedades envelhecidas só vão deixar de vir massiva e descontroladamente se a União Europeia se empenhar na solução dos conflitos e na luta contra o terror de que eles fogem e de onde eles fogem. A única maneira de controlar, de facto, quem vem na vaga massiva de refugiados e imigrantes é criar canais seguros e legais para a análise organizada dos seus pedidos de entrada na Europa. É também o modo mais eficaz de retirar lucro às redes de traficantes de seres humanos. Mas estes canais têm sido ignorados pelos nossos governantes. Não há reforço de controlos que possam tracar cada metro de fronteira da União Europeia. Virar costas a quem precisa de proteção é acabar com o projeto europeu, é fazer o jogo dos traficantes e dos terroristas. Não vai nem travar o afluxo de refugiados nem dar segurança aos nossos cidadãos. De Europa é do que mais precisamos para partilhar obrigatoriamente informação e prevenção contra o terrorismo e para partilhar obrigatoriamente o esforço de acolhimento dos que nos pedem asilo. Grazie, Honorevole Krasnodebski, por um minuto, prego. Muito obrigado, Panie Przewodniczący. Wydaje mi się, że niektórzy koledzy, gdy mówią o prawie, mają na myśli anarchię, a w swoim godnym podziwie idealizmie tracą poczucie rzeczywistości. Chciałbym jednak spytać...